Música Aqui no simpósio, esse evento realizado pela Embrapa, várias unidades estão por aqui para tratar dessa questão dos solos, da integração, lavoura, pecuária, floresta. E eu estou com uma pecuarista que veio palestrar, mostrar o seu caso de sucesso. Ela que é pecuarista da cidade de Maracajú, interior de Mato Grosso do Sul, é a Ana Nery Terra Souza. E você já faz essa integração utilizando a cana na sua propriedade? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês e fomos convocados para estar aqui junto nesse grande episódio. Realmente que vale a pena estar assistindo com muitos técnicos da Embrapa, nossos pesquisadores. E nós temos trabalhado um pouco com a cana também, integração, agricultura, pecuária e cana. E temos tido os resultados excelentes. Não temos avançado mais ainda por questão realmente de entrega das usinas, mas é algo que tem compensado, tem nos dado uma lucratividade boa e o manejo dela. A gente tem uma pequena cooperativa junto, é muito eficiente. Cada pesquisa que a gente ouve aqui nos dá até vontade da gente investir mais, porque ela aguenta um pouco mais de veranico, né? O que a gente tem bastante também na nossa região, né? Ana, e para o produtor que quer investir também na integração, lavoura, pecuária, utilizando a cana, né? Como que é? O sistema é complicado, é difícil? Tem tecnologia para ser aplicada no campo? Muito, né? A Fundação MS, ela já tem bastante pesquisa aí, pode nos auxiliar bastante, mas precisamos de uma excelente assistência técnica que possa, né, realmente estar fazendo esse papel, nos ensinando, nos assessorando de uma forma muito eficiente, porque ela tem os seus riscos também, né? Então, tudo que vamos investir, temos que investir muito no solo, para que possamos colher excelentes frutos realmente. Isso é uma boa assistência, com conhecimento e referência, né, que sabe realmente quais são as variedades de produtividade, e isso faz a grande diferença para nós. Ana, na prática, a gente escuta muito falar que a agricultura, ela está mais avançada, mais à frente da pecuária, né? Você que trabalha na pecuária, mas também tem o pé na agricultura, né? Como que é a realidade? Você sente isso realmente? Uma está mais à frente que a outra? Sim, né? A agricultura, ela tem muita tecnologia, a pecuária parou um pouco, mas eu creio que, né, chegou o momento da pecuária, está avançando, nós estamos com algumas ferramentas muito interessantes, a Robatec está junto conosco, dentro do nosso confinamento, a gente está medindo os nossos animais individual, vendo o índice de ganho de peso, fazendo o desafio também entre os nossos raçadores, para saber qual que nos dá a melhor cobertura, né, qual que dá o maior ganho, a lucratividade, né, quais são os bois ladrões que a gente pode tirar no começo, não no final, e que a gente possa ter realmente uma lucratividade eficiente aí, para que possa ter um retorno. Agora, é um casamento ideal, não adianta a gente falar só agricultura, né? A agricultura, ela dá aparentemente, mas numa frustração aí de veranico, né, se nós estivermos realmente com uma boa braquiária em cima, né, a gente plantou uma soja em cima de uma pecuária, ela nos dá uma rentabilidade muito boa. Então, nós temos que olhar para um casamento, uma pessoa só, ela vai só ter um ponto. Agora, um casamento, a gente constrói uma família, e assim eu vejo também a agricultura e pecuária. É uma construção no dia a dia, é uma família que a gente vai construindo. Ana, em relação à questão da variedade da cana que você utiliza na sua propriedade, qual que é, como foi a escolha? A escolha toda, né, por conta do nosso técnico, né, é o Trevelin, que nos dá assistência, né, então ele que trabalha tudo isso, e essa é uma parte, né, a parte da agricultura, quem decide é meu cunhado, né, que é o Artemio Júnior, então esse é um departamento dele. Eu estou aqui hoje, né, nesse simpósio, como case, né, fui convidada como case, e falar também um papel da mulher, da mãe, né, e o papel da família realmente, com todas essas tecnologias que temos aí, né, mas se nós não tivermos umas habilidades para gestar uma família, nós não teremos, né, produtividade nenhuma. Fabiano, a Ana tocou nesse ponto, né, e agora eu quero que ela comente um pouquinho, porque ela estava me contando antes da gente entrar no ar, que a família é toda de pecuarista, né, as filhas já estão fazendo a faculdade também, uma já terminou, já para entrar nessa geração aí, que é a geração futura para administrar a propriedade também. Ana, como que você vê essa questão de hoje dos filhos também estarem lado a lado do pai aí, e tomando conta do negócio, dentro do agronegócio? É isso para a gente, assim, é muito gostoso, né, já poder colher esses frutos, mas esse é um trabalho que começa desde uma gestação, né, se nós trouxermos nossos filhos juntos, tivermos paixão pelo que nós fazemos, né, e eles entenderem essa paixão, é o tempo que realmente, né, eles farão a sucessão. Né, temos tentado preparar nossas filhas para isso, e elas já estão definidas, que elas retornam para as propriedades. Obrigada. 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 Obrigada.